Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Machado, dono desse canal aqui, tá meio sem movimento. Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Bem, de forma bem rápida e até didática, eu deixei de ser youtuber, por assim dizer, pra fazer Uber. Então hoje quero mostrar alguns números pra vocês. Bem, hoje eu rodei 214 quilômetros. Essa média aqui quer dizer que ele gastou 6 litros a cada 100 quilômetros. Hoje choveu aqui, então usei ar-condicionado o tempo todo. 214 quilômetros dentro da cidade e essa média em quilômetros por litro são 16,4 quilômetros por litro. A gasolina aqui, opa, a gasolina aqui está R$5,39 a comum, com a qual eu abasteço o meu Prius, vocês estão vendo aqui. Tá, o que mais que eu posso dizer pra vocês? Então ele está dando um gasto de R$0,32 por quilômetro. poderia ser melhor, mas a cidade aqui é muito, tem muita subida, muita descida e normalmente ele faz 18 na cidade. Hoje, por conta do ar-condicionado e da chuva, ele acabou fazendo menos de 17. Ok, então se eu rodei 214 quilômetros nas minhas contas aqui, eu gastei 13 litros de gasolina, pra isso aí, o que dão R$70,32. Então hoje eu tive um gasto de R$70. É outra coisa importante, eu trabalhei 12 horas, das 9 até as 9 da noite. Parei agora há pouco, deixa eu mostrar o relógio aqui. Tá aí, ó, 9 e 12, relógio do Del Rey, que está nessa linha Toyota. O que mais? Ah, hoje eu rodei pela 99 até umas 4 da tarde, 5 horas, aí mudei pra Uber. Aqui o 99 é forte. Então, mudei daí pra Uber, das 5 da tarde, 4, 5 horas, até agora há pouco eu estava rodando na Uber. Tá, meus ganhos, vou tentar pôr na tela ali pra vocês verem. Hoje rendeu bem. Então, na 99, 258, 258. E na Uber, 225. Somando os dois, vai dar quase R$484,00. Tirando o combustível, que eu gastei R$70,00. Então, limpo, entre aspas, né? Claro que tem manutenção, outras coisas, tudo. Mas é, o que eu rodei hoje, o que eu ganhei descontando combustível, sobraram limpo R$414,00. Então, é, o que eu tirei num sábado. Então, no YouTube, como é que estava a minha situação antigamente? Nas vacas gordas, eu estava tirando R$200,00 por dia. Claro, o YouTube sempre é limpo, né? Só paga internet e mais nada. Mas, é, por último, eu estava trabalhando bem mais que 12 horas por dia no YouTube. E, ultimamente, o YouTube está rendendo R$10,00 por dia. Sei lá, esse mês eu não bati nem a meta desse. É, não está dando R$500,00 por mês. Tá bem? Então, é, a dedicação tem que ser a mesma. Então, é isso, pessoal. Por isso que eu parei um pouco o YouTube. Não quero parar totalmente, porque eu gosto muito de conversar com vocês sobre carros, né? Quero apresentar com o tempo para vocês o meu Prius. Falar os pontos fortes, os pontos fracos desse carro aqui. Mas, é, eu vejo muita gente, acho que cada cidade tem sua realidade. Então, eu acho engraçado que tem muito YouTuber aí. Fala, fala mal do Uber, de rodar de Uber, mas não larga o osso. Você pode reparar, ele está sempre ali, sempre investindo, melhorando de carro. Fala, fala mal, mas está ali e não larga. Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Se vocês puderem me ajudar, deixando o like, compartilhando. E, em breve, ano que vem, que eu vou ter mais tempo, que esse ano eu vou terminar meus estudos. Estou cursando logística. Ano que vem eu vou ter mais tempo para lidar com o canal. Voltar a fazer meus desenhos, que estou até com saudade. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.